Fala pessoal, aqui novamente com vocês o Ilker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E hoje o vídeo é voltado para você, afiliado aí, que está iniciando ou não, não importa, mas é para você que deseja parar de perder suas comissões aí dos trabalhos que você está fazendo, dos produtos que você está divulgando. Eu vou ensinar nesse vídeo como você vai fazer a marcação do seu cookie como afiliado e parar de perder as comissões para outros afiliados. Ah, você deve até estar me perguntando agora, poxa, eu não sabia que existia essa parada de perca de comissão. Pois é, existe. E eu perdi comissões aí durante dois anos lá no início, porque eu não sabia como fazer a marcação dos meus cookies. Eu nem sabia que existia essa parada, graças a Deus, alguns mentores me ensinaram. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para poder passar essa ideia para você. Por isso é tão importante você dar um like nesse vídeo, curtir e compartilhar ele para poder ajudar outras pessoas também, certo? E também se inscrever no canal para ficar sempre atualizado com as melhores dicas, os melhores macetes sobre esse mundo digital, tá certo? Então é o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou mostrar duas formas de você marcar o seu cookie como afiliado. Uma forma gratuita e uma outra forma paga, utilizando a ferramenta que inclusive já até apresentei aqui no nosso canal, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender como ocorre a perca de comissões aí dentro do marketing digital, dentro do marketing de afiliados. Ó, perceba que aqui dentro do meu blog, isso aqui ó, eu vou ensinar, certo? Levando em consideração que você utiliza a estratégia de blogs dentro do seu projeto. Se você trabalha com o YouTube, infelizmente não tem muito o que fazer, porque você depende do YouTube ali, da descrição que você coloca no YouTube, dos cards que você coloca no YouTube, para a pessoa poder clicar e ser direcionado para a página de vendas do produto que você está indicando. Mas quando nós estamos falando em termos de blog, há como você fazer a marcação do cookie de forma oculta nos bastidores dos seus artigos, para quando a pessoa chegar, não precisar clicar em nada para poder marcar o seu cookie. E você vai explicar, aliás, você vai entender melhor agora com a explicação que eu irei te dar. Ó, perceba que aqui no meu blog, você vai encontrar, se você não visitou ainda, você está chegando aqui agora de paraquedas no meu projeto, Você pode visitar aqui, ó, wilkecosta.net.blog e temos diversos artigos aqui sobre marketing digital, marketing de afiliados, SEO, tudo. Tudo que você imaginar, temos aqui no blog, temos conteúdos muito densos aí, que realmente vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Bom, dentro do meu blog, nós temos alguns artigos conhecidos como artigos de conversão. O que são artigos de conversão? São artigos criados, voltados exclusivamente para a conversão, ou seja, para a venda de produtos. E um exemplo desse artigo é o template épico, minha indicação, mais bônus limitado. Onde eu indico, né, o template épico para as pessoas que querem comprar um template bonito, agradável e potente para poder aumentar as conversões de seus projetos aí. Então, quando a pessoa clica aqui nesse link, ela é direcionada para o meu artigo, certo? E aqui dentro tem tudo, né, que é explicado, falado sobre o template, as suas vantagens, benefícios, características e etc. E temos também alguns links estratégicos aqui, ó, para quando a pessoa quiser clicar, ser direcionado para a página de vendas do produtor para fazer a compra do produto. Só que tem um porém. Suponhamos que a pessoa caiu aqui nesse artigo, através de uma navegação lá pelo Google, leu todo o meu conteúdo, né, conheceu o template épico através do meu conteúdo, porém, ela não clicou em nenhum link que está aqui dentro, ó, você vê que tem diversos links. Ela não clicou em nenhum link, fechou a página e foi embora. Só que ela ficou maturando a ideia do template na cabeça dela. E uma semana depois, ela foi no Google e colocou, ó, template épico. Ou até mesmo ela vai lá já direto, ó, comprar template épico. Por quê? Porque ela viu lá no meu blog, conheceu o template lá e depois que ela resolveu comprar. Então, quando ela clicou aqui no Google e colocou comprar template épico, apareceu essas opções aqui, ó. Apareceu o link da Humberfácil, apareceu o Mercado Livre, provavelmente é um template pirata, isso não é recomendado. Então, link da Hotmart, link do produtor, link de um afiliado. Beleza, está aqui, ó, tema épico, né, um afiliado viver de blog e da RockContent. O seu link, ele provavelmente não vai aparecer aqui se não estiver bem posicionado. Não sei se o meu aparece por aqui. Não, não está aparecendo, né, mas enfim. A pessoa visitou o seu artigo, leu, consumiu o conteúdo, não clicou em nada, depois de uma semana foi no Google, clicou lá. Comprar template épico. Clicou aqui no link da RockContent, clicou no link dentro do artigo para poder comprar o template. Quem vai ganhar a comissão? O pessoal da RockContent. Por quê? Porque eles, né, diferentemente da gente, tiveram a interação do clique dentro do artigo. Então, a pessoa foi direcionada para a página de vendas e comprou o produto. Então, assim, eu perdi a comissão. Isso é injusto. Por quê? Porque foi eu que apresentei o template para aquele cliente, porém, ele não ter clicado, ele não é obrigado a clicar, mas por não ter clicado, eu acabei perdendo a minha comissão. Para evitar isso, né, para evitar isso, você tem que marcar nos seus artigos de conversão o cookie de afiliado, de forma oculta, de forma que quando o cliente chegar aqui, ele não precise clicar em nada, porém, o cookie já está sendo marcado ali internamente, nos batidores do artigo, para que quando ele sair e daqui a uma semana ele vier a comprar o produto, não aconteça esse problema que aconteceu aqui, de ter a perca de comissão, certo? Então, você afiliado que está iniciando agora, ou você afiliado experiente que não sabia disso, certo? Tenha conhecimento e tome nota da importância de você saber para você não perder dinheiro. Talvez você esteja perdendo dinheiro e isso a gente não quer, né? Então, beleza. Vou apresentar para você duas formas aqui de você marcar o seu cookie como afiliado, de forma interna ao seu artigo, para você evitar a perca de comissão. A primeira forma que eu vou apresentar é gratuita, exige um pouco mais de trabalho, porém, dá certo. E a segunda, utilizando a ferramenta paga, que é o plugin WP Superlinks, que é um plugin que eu apresentei aqui em vídeos anteriores, que serve para cloner na página, serve para inúmeras coisas, né, e é uma verdadeira mão na roda do afiliado, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui na parte de edição do meu artigo, dentro do meu WordPress, e o que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar de forma interna o nosso artigo de conversão com o nosso cookie de afiliado. E para isso, eu tenho aqui dois blocos de código, ó. Então, dois blocos de código que eu vou utilizar. Nós temos aqui, ó, um iframe visível para marcação de cookies na Hotmart. Esse iframe aqui, ele funciona só para a Hotmart. Se você estiver trabalhando com eduze ou monetize, esse iframe, ele não vai funcionar, certo? E temos aqui um script, ó, de JS, que é o JavaScript, também para marcar o cookie de afiliado, e eu costumo colocar as duas formas. Se não marcar no iframe, marca aqui no JS, no JavaScript, lá dentro do artigo, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse código aqui completo, ó. Eu vou pegar ele todinho. Eu vou deixar o código na descrição, certo? Não se preocupe, para vocês baixarem. Vou deixar aí para vocês baixarem e utilizarem os seus projetos. Vou dar um Ctrl-C para copiar esse código. Vou voltar lá no meu artigo. Vou aqui, eu estou na parte visual, né? Eu venho aqui e clico em parte de texto, certo? Ah, Wilker, mas a minha tela de edição do artigo está diferente da sua. Por quê? Porque provavelmente, se você não instalou o plugin editor clássico no seu WordPress, você vai estar utilizando o editor de blocos conhecido como Gutenberg, certo? É um pouquinho mais dificultoso, mas é só você procurar a parte de edição de texto lá no Gutenberg que dá certo. Ou então, você instala o plugin editor clássico aí, que ele torna o visual idêntico ao meu aqui na parte de edição de artigos. Pronto, eu vou clicar aqui em texto, onde ele vai abrir a parte de HTML para mim e vou colocar o iframe lá na parte de baixo. Aqui no meu caso, nós já temos o iframe aqui, certo? Iframe, que eu havia colocado anteriormente, que vem mais ou menos até aqui. Dentro desse iframe, a única coisa que você vai editar é aqui, no CRC. Entre as aspas duplas, você vai colocar o seu link de afiliado. Então, você vai lá na Hotmart, vai pegar o seu link de afiliado, vai copiar esse link e vai colocar aqui, entre as aspas duplas, do CRC do iframe. Fazendo isso, é a única edição que você tem que fazer. É só salvar e a pessoa, quando visitar o seu artigo, já vai estar sendo marcado aquele cookie de forma interna, nos bastidores, sem que a pessoa precise clicar em nada. Assim, quando a pessoa for comprar, depois de uma semana, aquele produto, a marcação que está valendo é a marcação do seu link de afiliado, tá certo? E a outra forma é utilizando o script aqui, que é o script Fulcution Nova Aba. Então, eu venho aqui, copio todo, dou um CTRL C e da mesma forma, vou colocá-lo aqui, certo? Depois do iframe, começa aqui o script, certo? E termina aqui embaixo. A única coisa que eu vou ter que editar aqui é, aqui, window.open, na aspa simples, eu vou colocar o meu link de afiliado, certo? Aqui nas aspas simples, certo? Eu vou fazer aqui, vou retirar aqui, vou colar novamente, vou apagar, certo? Vou dar um CTRL V para colar aqui, vou pegar o meu link de afiliado aqui, página de vendas, e vou copiar esse link, certo? Vou voltar lá, e é onde tem, ó, window.open, parênteses, dentro da aspa simples, você vai retirar o link de afiliado que já tem lá, e vai colocar o seu, ó, certo? E aqui eu vou colocar um CRC, certo? Ó, CRC igual, marcation, para eu saber que foi desse script que eu coloquei. Pronto, fazendo dessa forma aqui, você consegue marcar o seu cookie de afiliado junto ao artigo. Só que tem um porém. A diferença de um script para o outro, vou salvar aqui, certo? Ó, é que o iframe, ele marca automaticamente, sem que a pessoa precise clicar em nada. Já o script em JS, né, que é o JavaScript, a pessoa precisa, pelo menos, dar um clique aqui, certo? Um clique aqui, ó, em qualquer lugar da página, precisa ser no link, qualquer clique que ela der aqui, automaticamente vai abrir uma nova aba para essa pessoa poder comprar o produto. Vamos ver aqui, ó, eu vou colocar na aba anônima, né, para a gente ver como é que fica. Ó, só eu estar navegando aqui, como esse produto está na Hotmart, e o iframe funciona para a Hotmart, já está sendo marcado o meu cookie. E o script que eu coloquei serve, por exemplo, para quando a pessoa dá um clique aqui na página. Dê um clique, vai abrir uma nova aba com a página de vendas do produto. Às vezes a pessoa clica sem querer, né? Clicou sem querer, já abre ali uma nova aba, ou às vezes tem um pop-up aqui que ele quer fechar, ou às vezes ele clica aqui para aceitar esse termo, ó, e já abre também a nova aba, porque um clique é o suficiente para abrir aqui a página de vendas e o seu cookie ser ativado, porque o que importa é o seu cookie ser ativado e você não perder as comissões, tá? Então é dessa forma que funciona. Essa é a forma gratuita, tá? Utilizando aqueles blocos de código que eu coloquei ali. Se você não quer, se você quer uma coisa mais fácil, mais rápida, o que eu vou indicar para você é o seguinte, é o template WP Superlinks, ó. O Superlinks é um template, aliás, é um plugin completo para quem quer trabalhar de forma profissional como afiliado, porque aqui você consegue clonar páginas, criar links customizados, links inteligentes, ativar o cookies, que é a função que a gente vai usar agora, certo? Fazer as configurações, espionar anúncios concorrentes, mas, cara, é muita coisa. Então, assim, eu estou indo por partes e cada vez que eu venho aqui gravar um novo vídeo, eu vejo uma forma de utilizar um recurso desse plugin para poder te ajudar como afiliado. E hoje é a vez da função ativar cookies, porque através desta função, eu consigo fazer tudo o que eu fiz com aqueles códigos que eu coloquei no artigo, porém aqui de uma forma mais rápida, mais visual, mais simples, tá bom? Ó, logo de cara aqui eu tenho, ó, artigo de conversão. É uma categoria que eu já deixei pronta justamente para poder fazer a ativação dos cookies aqui diretamente por esses artigos. Então, eu tenho aqui, ó, a lixeira para excluir essa categoria, tenho a edição da categoria, que é o nome da categoria, e ver as configurações dessa categoria. Beleza, para não mexer nessa categoria que já está aqui, vamos fazer o procedimento do zero. Então, vamos clicar aqui, ó, adicionar a nova configuração, tá bom? E vamos fazer do absoluto zero a ativação dos cookies. Pronto, ó, criar novo cookie de afiliado. Pronto, vamos criar uma nova categoria, certo? Para a gente poder elucidar aqui. Eu vou colocar artigos, ó, artigos de teste. Clica em salvar a categoria. Beleza. nome da categoria, da configuração, artigos. Aliás, nome da configuração, eu vou colocar o nome do produto que eu estou trabalhando. Vou colocar template, épico. Assim a gente identifica melhor a questão da ativação do cookie do afiliado do produto que a gente está divulgando. Pronto, aí nós temos três opções aqui, ó. Ativar nos posts, que é o nosso caso, como a gente está trabalhando com artigos de conversão, a gente vai utilizar esse recurso. ativar nas páginas, se você quiser ativar em alguma página cookie de afiliado, ou ativar nos links do superlinks. Esse recurso aqui é caso você esteja, por exemplo, clonando uma página do produtor e utilizando ela para tráfego pago dentro da sua estrutura. Tem a possibilidade também de você ativar o cookie dentro dessa página clonada, de forma que quando a pessoa chegar, mesmo que ela não clique em nada, a marcação aconteça e depois se ela vier a comprar, vai acontecer a comissão para você, certo? Então eu vou mostrar aqui no post. Qual post que a gente quer marcar o nosso cookie? É o post template app, minha indicação, mas bônus ilimitado. Tá bom? Beleza. Feito isso aí, nós temos mais duas opções aqui. Opções de mostrar o URL quando o usuário deixar a sua página e opções de ativação do cookie. Clicando aqui, ele pergunta, redirecionar ao invés de camuflar? Sim. Ou seja, quando o usuário tentar sair da sua página, que é a configuração que nós temos aqui abaixo, ele vai redirecionar para a URL que você vai colocar aqui. Já já a gente vai ver isso. Certo? Aí ele pergunta, redirecionar ao invés de camuflar? Sim, é recomendado. Exibir a URL abaixo ao mesmo usuário? Sempre. Eu deixo sempre, né? Sempre que o usuário visitar aqui a minha página e for sair, ele vai ser redirecionado. E a URL para exibir quando o usuário deixar a página vai ser o nosso link de afiliado, no caso, a página de vendas. Então, você coloca aqui a página de vendas. Eu sempre gosto de colocar essa referência aqui, S-Links, que é para me saber quando aconteceu uma venda e se essa venda foi originária do recurso do Superlinks. E daqui a pouco, no final do vídeo, eu vou mostrar para você algumas vendas que funcionaram através do Superlinks e que, de fato, deu certo. Tá bom? Vamos lá. Ativar a URL e quando? Nós temos duas opções. Quando o usuário tentar sair, quando ele fizer esse movimento aqui, de vir para o botãozinho de fechar ou quando ele vir aqui para voltar. Aí acontece o redirecionamento automático. Ou quando o usuário clicar no botão de voltar. Quando ele clicou aqui, automaticamente é redirecionado para a página de vendas. Tá certo? Só isso aqui, ele já emula aqueles scripts que a gente colocou gratuitamente lá no artigo, que é o de clique na página para poder abrir a página de vendas do produtor. Mas o item mais impactante, mais importante aqui, é esse terceiro item. Opções de ativação do cookie. Ou seja, você marcando aqui o tempo para ativação do cookie, zero segundos e colocando o seu link de afiliado aqui, vou colocar dessa forma aqui, com esse link, certo? Nossa referência, nosso parâmetro. Fazendo isso aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo efeito que acontece com o código do iframe. Ou seja, a pessoa vai visitar o meu artigo, não vai precisar clicar em nada. Não precisa clicar em nada para abrir uma nova aba, não clique em nada. Certo? Não vai precisar clicar, por quê? Porque automaticamente nos bastidores, ou seja, internamente, vai ter aqui, dentro desse artigo, a marcação automática do seu cookie. por isso que esse recurso aqui, opção de ativação do cookie, é o mais impactante, é o mais poderoso aqui do plugin, porque ele permite que mesmo que a pessoa não clique em nada, o seu cookie seja marcado. E aí, quando a pessoa for tentar comprar uma semana depois, é você quem vai receber a comissão. E não vai acontecer nada, porque o potencial cliente, o visitante, ele nem vai perceber que o cookie está sendo marcado. Por quê? Porque está tudo sendo feito dentro dos bastidores. Tá bom? Então, depois que você fizer essas edições aqui, você clica para salvar a configuração. Certo? E aí, pronto, já vai estar funcionando. É só você visitar aqui a parte do template, o artigo do template, eu vou colocar novamente em aba anônima, para a gente ver se de fato está acontecendo aquela parte do redirect, tudo certinho. Deixa ele carregar por completo aqui. Como ele está com o código que eu já coloquei lá, internamente ao artigo, e também com o plugin SuperLinks sendo utilizado, vamos tentar fazer o movimento do mouse aqui de saída. Ou então, o movimento de voltar para ver se ele carrega. Não foi. Então, o ideal mesmo é que você utilize o ideal mesmo é que você utilize ou SuperLinks ou o método gratuito para não haver, digamos assim, essa incompatibilidade. Perceba que aqui, há uma incompatibilidade. Por quê? Porque não está funcionando o redirect aqui em aba anônima. Então, sempre teste para ver se está dando certo ou não e sempre utilize um método ou outro para não haver essa incompatibilidade do script que eu te passei com a regra do plugin que você instalou e está utilizando. Tá bom? Beleza, vou fechar aqui e é isso aí. Pronto. Pronto. É dessa forma, eu vou voltar aqui, ativar a cookies. E aqui nós temos duas categorias, artigo de conversão e artigos de teste. Então, assim, você que trabalha com blog, você tem que fazer isso para não perder as comissões que você está gerando aí com o seu trabalho de produção de conteúdo. Então, ou você utiliza a forma gratuita que eu passei para você ou utiliza o plugin SuperLinks para você poder ter uma agilidade maior no seu trabalho e, além da vantagem de marcação de cookies, você ter as outras opções aqui, que é a criação de links camuflados, conagem de páginas, links inteligentes e todas as outras funções. Esse plugin é muito barato. Então, assim, compensa demais você comprar ele porque você não precisa pagar mensalidade. Comprou uma vez, o acesso é vitalício, as atualizações são vitalícios, então é muito bom mesmo você utilizá-lo. Tá bom? E se você me perguntar, Wilkie, o que você me indica? Ficar com os scripts gratuitos ou comprar o plugin? Bom, vai depender do seu bolso. Se você não está podendo investir no seu negócio agora, pode utilizar os scripts gratuitos que vão funcionar perfeitamente. Certo? Lembrando que aquele recurso de iframe só vai funcionar para a Hotmart. Se você estiver trabalhando com monetize, eduze ou qualquer outro, não vai funcionar. Por isso a importância do plugin, porque essa forma de ativar a cookie aqui com 0 segundos e o link funciona para qualquer plataforma. Tá bom? E se você estiver podendo investir um pouco no seu negócio, compre o plugin, porque ele vai te ajudar não só nessa parte de ativação de cookies, mas se você precisar clonar uma página para poder divulgar ela no Google Ads da vida, criar links customizados para poder realmente trazer uma maior autoridade na hora que a pessoa estiver navegando no seu blog. É muito importante. Então, se você puder investir, invista, que eu tenho certeza que vai ser uma ótima opção para você. E lembrando, se você comprar pelo meu link que está aqui na descrição, você vai ter todo o meu suporte para poder te ajudar na configuração do mesmo e eventuais problemas que surgirem. Tá bom? Wilker, cara, me explica aí. E se for uma clonagem de página, como é que a gente faz essa bagaça? Como é que eu vou fazer a marcação do meu cookie em uma clonagem de página? Bom, vamos lá. Aqui em clonar páginas, vai ter as páginas que você já clonou. Certo? No nosso caso aqui, nós temos uma PV. Deixa eu ver que página é essa que está clonada aqui. é a página do FNO, que foi um exemplo que eu utilizei em uma das aulas aqui no canal. Se você não assistiu a aula de clonagem de páginas, eu vou deixar o link na descrição e aqui nos cards também para você assistir a aula onde eu ensino a clonar páginas através desse plugin, para você não ter dúvidas. Tá bom? E aí, se eu quiser marcar a página que eu clonei com o cookie de afiliado do FNO, o que eu tenho que fazer? É simples. Você vai vir aqui em ativar cookies. Eu não vou explicar aqui como clonar a página porque já tem um vídeo ensinando isso. Eu vou deixar aqui os links para você. Mas se você quer fazer a ativação do cookie do FNO dentro da página clonada que você tem do produto, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai adicionar uma nova configuração e vai fazer, por exemplo, vamos fazer do zero de novo para você ver. Vamos adicionar uma nova configuração. Vou clicar aqui para criar uma nova categoria. páginas clonadas. Digamos que seja essa a nossa categoria. O nome da configuração FNO clone, que é a página clonada do FNO. E aqui você não vai ativar nos posts e nas páginas. Vai ser nos links dos superlinks. E aqui ele já pega FNO vendas que é a página que a gente clonou. Tá bom? Pronto. Feito isso aqui, você vai vir aqui e vai deixar também padrão e aqui você vai colocar exibir o URL para quando o usuário deixar a página. Você vai pegar o link de afiliado. Suponhamos, esse link aqui é do template épico. Mas vamos supor que seja do FNO para agilizar o nosso trabalho. Vamos colocar aqui e aqui vamos colocar os superlinks. E aqui embaixo a gente vai colocar novamente o mesmo link para poder marcar. Então, tá marcado. Na hora que a pessoa visitar a página que você clonou e tentar sair, ela vai ser redirecionada para a página de vendas do FNO de fato e também já vai haver a marcação oculta nos bastidores do cookie. Tá bom? Pronto. Tá aí. Certo. Tipo de configuração. Cookie afiliado para a papo de saída. FN clone habilitado sim. Perfeito. Tá funcionando aí de forma sublime também. E conforme eu prometi para você, eu quero apresentar uma venda das outras que eu já fiz também que a origem é exatamente do plugin Superlinks. esse aqui foi o método do Botráfico que é um produto do Alex Vargas que eu também divulgo. Certo? E foi uma venda que foi originária do plugin. Então, isso prova que o plugin funciona. Fora essa venda, eu fiz mais um em cinco vendas, certo? De produtos que eu divulgo através do Superlinks. Então, é um plugin que me trouxe benefícios, não me fez perder as comissões, então, está me ajudando demais. Então, é mais uma forma de comprovar para você a eficiência desse plugin e fazer você entender que quanto mais profissional você for, mais resultado você vai ter dentro do seu negócio. Então, se antes você não tinha conhecimento dessa questão de perca de comissões dentro do mercado de afiliados, agora você tem. Você subiu mais um degrau dentro do conceito de afiliado profissional. E agora, é obrigação sua como afiliado, principalmente se você estiver iniciando, você seguir essa regra. Por quê? Porque senão você vai perder muito dinheiro ou vai continuar perdendo dinheiro se você já estiver trabalhando há um bom tempo. Então, se você não sabia disso, cara, deixa o seu comentário aqui no vídeo para eu poder entender e saber que de fato você não sabia. Se você sabia, também deixa o seu comentário aqui para ver se você já passou por isso de perder comissões. E deixa o seu feedback para ajudar a nossa comunidade. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você de fato gostou, dá um like para me ajudar. compartilha ele com a sua audiência, tá bom? E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que virão na sequência, tá certo? Tenho vários vídeos para gravar com alguns segredos tanto no mundo dos afiliados como no mundo dos PLRs. Tem muita coisa boa por vir e eu acredito que você não quer perder essas novidades, não é? Então, beleza. Todas as informações, todos os links de vídeos e tudo mais estarão aqui na descrição e também nos cards. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp ou por e-mail. Grande abraço, sucesso, te aguardo nos próximos vídeos.